Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Nós queremos reiterar a posição que assumimos quando ouvimos os peticionários e as peticionárias no âmbito dos trabalhos da Primeira Comissão. As palavras que vos deixo sobre o sentido e oportunidade desta petição são a renovação da necessidade de discutir o monopólio da representação pelos partidos, que é uma discussão fundamental, e respondem à pergunta que a petição faz, ou à reivindicação da petição. Se grupos e movimentos de cidadãos não devem ter representação na Assembleia da República? E a resposta do Bloco de Esquerda é que sim. Nós entendemos que a Assembleia da República deve abrir espaço para que as listas de cidadãos possam ter aqui a representação, quebrando ou, pelo menos, abrindo espaço para a discussão do monopólio da representação dos partidos políticos. E fazemos-lo pelas seguintes razões. Porque entendemos que esta possibilidade vai criar novos desafios aos partidos políticos, porque entendemos que esta possibilidade pode densificar a democracia, e porque evidentemente também não pactuamos com um argumentário populista que tem desacreditado os partidos políticos e que os tem condenado aos responsáveis pela crise que vivemos. E nesse sentido, recordamos a história. Os cidadãos também não tinham representação nas autarquias, e foi um caminho lento, mas foi um caminho que foi feito. E o Bloco de Esquerda, ano passado, apresentou também iniciativas legislativas relativamente a esta matéria, quer facilitando pela redução do número de subscritores à apresentação de listas de cidadãos nas autarquias, quer do ponto de vista do tratamento das questões económicas, criando também situações de igualdade. O que aqui discutimos é este caminho que está para ser feito. É um caminho. Esta petição abre o debate. Este debate deve ter toda a seriedade e toda a credibilidade. é um processo que exige o desfazer de fantasmas, mas também a criação de consensos importantes. E é um processo que deve ser devolvido à sociedade, que deve fazer o seu caminho no seu interior, que deve criar força e consenso dentro da sociedade portuguesa, para que, em altura própria e em tempo próprio, a própria Constituição possa reconhecer este espaço que a sociedade criou. Obrigada. 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 Obrigada.